Em News, prazer falar contigo nesta manhã. Muito bom dia. Bom dia. É uma alegria pra mim. Muito obrigado pelo convite, a BNC e a todos os seus telespectadores. Professor, o presidente Jair Bolsonaro convocou apoiadores a irem às ruas no próximo dia 7 de setembro. Ele falou que seria a última vez o discurso que foi apresentado à reeleição. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre, abre aspas, surdos de capa preta que precisam ouvir o povo. Fecha aspas. Claramente aí fazendo uma referência ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do STF. Queria saber como que você avalia essa nova manifestação do presidente Jair Bolsonaro a respeito do Supremo Tribunal Federal. Você viu a possibilidade de uma escalada de tensão institucional, como a gente viu no próprio ano passado? Principalmente agora, estamos há poucas semanas aí da eleição de outubro. Como que você avalia todo esse cenário, professor? Olha, mais uma vez, bom dia. Esta é uma atitude, na verdade, que já vem sendo escalada há algum tempo. Eu lembro aqui, por exemplo, que estamos próximos a completar o ano do último 7 de setembro, que foi muito significativo nesse sentido. Quanto mais nós nos aproximamos das eleições, é evidente que, a considerar o histórico do presidente da República em relação ao seu relacionamento com os demais poderes, especialmente o Supremo Tribunal Federal, nós devemos esperar mais ainda esse tipo de afirmação, de declaração. Muito embora ela não tenha qualquer efeito sobre o eleitorado mais moderado, aquele que precisa ser conquistado na campanha pelo presidente. Me parece que é um discurso muito mais voltado para aquele seu público cativo, vamos assim chamar, de eleitores, e que não tem mesmo qualquer efeito, porque o eleitor mais moderado, ele não deseja esses discursos mais radicalizados. Do ponto de vista jurídico e institucional, o Supremo Tribunal Federal, ainda que se possa ter alguma crítica em relação a decisões, e para isso há caminhos processuais a serem seguidos, vem fazendo a sua parte, vem trabalhando no sentido de defesa da Constituição. É muito difícil um ministro do Supremo ter qualquer influência sobre o resultado eleitoral das urnas, as decisões do Supremo não têm eficácia para mudar a decisão de um voto, não tem. Então me parece que é muito mais um discurso voltado para o seu público cativo. Agora, podemos esperar mais tensões? Eu não tenho dúvida. Até porque, vamos lembrar também, o Supremo Tribunal Federal, como instância maior do Poder Judiciário, é provocado. Ele não age de ofício. Notem agora mesmo, com essas medidas tomadas pelos partidos de oposição, em relação à reunião com os embaixadores, não foi o Supremo que, oficiosamente, tomou a atitude, a decisão. Ele foi provocado, como determina a Constituição. Professor, o senhor comentou sobre essa provocação, que o STF é provocado, mas a gente ouve muitas críticas, tanto do presidente quanto de apoiadores e pessoas ligadas a ele, que o STF estaria com algum tipo de ativismo contra o presidente ou contra o grupo político composto ali pelo presidente, fazendo movimentações a respeito de apoiadores nas redes sociais, retirando postagens, retirando canais. Enfim, como que o senhor avalia essas acusações até de ativismo? O presidente fala que quem legisla, quem faz as leis, é o executivo e o legislativo, e que o STF deveria cumprir o seu papel de jogar nas quatro linhas da Constituição, mas, segundo ele, isso estaria passando algum tipo de limite. O senhor avalia que isso existe mesmo? O senhor vê algum tipo de ativismo, algum tipo até de desrespeito à Constituição, ou desrespeito às legalidades ali, por parte, não da instituição como um todo, mas por uma parte ou outra ali dos ministros? A gente sabe até que o presidente cita nominalmente alguns dos ministros, mas o senhor vê algum tipo de exagero por parte de um ministro ou de outro, professor? Não, não vejo. Não vejo. O ativismo judicial é um fenômeno que existe, e ele já vem há muito tempo, muito antes, inclusive, do governo Bolsonaro, ele já vem sendo trabalhado, pesquisado e debatido. Nós temos alguns casos em que o ativismo se revelou. Eu posso dar um exemplo, quando anos atrás houve um questionamento para o Tribunal Superior Eleitoral sobre a barreira partidária. E aí o Supremo, ao responder... Ah, o Supremo não, o TSE, ao responder a consulta, foi além do que havia sido questionado. Isso é um caso típico de ativismo. O que ocorre hoje são decisões, especialmente no que tange a questão desses, entre aspas, influenciadores, que têm os seus canais bloqueados porque eles violam direitos de terceiros, em tese, não estou falando de nenhum caso em particular, mas violam direitos de terceiros quando partem para as ameaças, para as ofensas. Então, é a tal discussão da liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Nenhum direito fundamental é absoluto. Isso é lição básica nas faculdades de direito. Quando eu uso o meu... Eu exerço o meu direito à liberdade de pensamento, eu devo exercê-lo com responsabilidade. Eu não posso, por exemplo, atacar algum profissional da mídia, algum político, algum empresário, ou qualquer líder comunitário, pessoalmente ameaçá-lo. Nisto, a liberdade de expressão começa a sofrer uma distorção e violar a honra subjetiva ou a segurança pessoal de outra pessoa. Neste momento, o direito à liberdade de pensamento sofre uma restrição. Nada mais é do que o pensamento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal nesses casos. Por exemplo, com ameaças pessoais a ministros do Supremo ou a qualquer outra autoridade. Isso não pode acontecer. Quanto a... Há um ponto muito interessante da sua pergunta, de que só o executivo e o legislativo faz a lei, esta é uma afirmação política ou que demonstra falta de conhecimento do funcionamento das instituições. O Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário Brasileiro, assim como em outros países, possui decisões que a gente chama de repercussão geral. Decisões que valem para o país todo. E isso não deixa de ser uma influência do sistema saxônico no qual os juízes fazem as leis. E nós temos isso previsto na nossa Constituição. Mas não significa que o Supremo vem substituindo o poder legislativo. E vou dar até o exemplo aqui. nós temos um caso que já está há cinco anos no Supremo Tribunal Federal buscando, em que se pede a legalização do aborto e que o Supremo não decide. E por quê? Porque o Supremo entende que é o poder legislativo que deve tratar de assuntos como esse, por exemplo. Então, só para deixar mais uma situação clara de que o Supremo, ao meu ver, tem jogado, sim, dentro das linhas da Constituição. está ótimo. Professor, e só mais um passo nessa conversa que a gente está tendo sobre o STF. Algumas das críticas que são feitas aos ministros, elas são principalmente ao fato de manifestações fora dos autos, onde os ministros dão entrevistas, onde os ministros se posicionam, muitas vezes, ali sobre alguns processos, ou de repente até sobre cenários. principalmente a gente está em época eleitoral agora, onde há algum tipo de manifestação, não necessariamente sobre lado A ou lado B, mas algum tipo de posicionamento. E muitos falam sobre uma determinada isenção, ou pelo menos uma retirada de cena ali dos ministros para não trazer nenhum tipo de implicação ou complicação para a instituição, não para o ministro especificamente. como o senhor vê essa situação de ministros indo à imprensa, falando, conversando, expondo opiniões, isso é ok na sua opinião, na sua visão, ou os ministros deveriam ter uma reserva um pouco maior, até mesmo para manter as instituições ali isentas? Vamos lá. Neste caso, eu concordo com a crítica. O Poder Judiciário ele é uma instituição que em qualquer país democrático tem que prezar pela sua imparcialidade. E muitas vezes a entrevista, a opinião sobre temas polêmicos ou temas que estão na pauta efervescendo, como, por exemplo, as nossas eleições, os extremismos que nós temos verificado, os ataques à democracia, são temas que chegarão à mesa daquele magistrado, seja um juiz de primeiro grau numa cidade do interior, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ao meu ver, e aqui é quase uma opinião de cunho pessoal, os magistrados devem se manter sempre o mais discreto possíveis e evitar dar entrevistas sobre temas e que muitas vezes já revelam de antemão qual será a posição daquele magistrado. Então, o juiz, o julgador, ele deve trabalhar com a Constituição na mão e com as leis e não com qualquer outro fator, seja midiático, religioso, ódio, intolerância, não. Os magistrados devem prezar pela sua descrição, ao meu ver, e de modo a preservar a imparcialidade, não sua apenas, como você bem mesmo falou, porque eles são uma extensão de um poder, não é a pessoa física que está julgando, é o poder judiciário que está dando a sua decisão, aplicando a lei, interpretando a lei. Então, eu concordo que no Brasil nós temos tido uma espetacularização uma espetacularização de tudo, inclusive das questões judiciais em alguns momentos, não é? Eu concordo e acho que a crítica de forma construtiva é bem feita. Maravilha. Professor, o senhor comentou... Se você me permite só um acréscimo... Fica à vontade. Na Alemanha, a Corte Constitucional da Alemanha sequer fica em Berlim para evitar exatamente um dos seus objetivos é evitar esta contaminação pelo ambiente político. Está ótimo. Professor, o senhor citou especificamente na primeira resposta a questão das críticas ou algum tipo de questionamento que o presidente Jair Bolsonaro faz em relação às urnas eletrônicas e até mesmo a questão da convocação dos embaixadores. Isso causou também repercussão entre procuradores, políticos, outras categorias que pediram investigação do presidente pelo procurador-geral da República Augusto Aras. O que está embasando esses pedidos? Existe alguma chance desses pedidos irem para frente nesse cenário eleitoral que a gente está passando? Existe algum tipo de situação que possa ter algum tipo de reflexo ou impacto no presidente nesse momento? Ou é uma questão justamente pelo fato eleitoral uma questão mais eleitoreira de alguns partidos que querem fazer algum tipo de questionamento e provocação ao PGR Augusto Aras? Olha, veja que nós estamos falando neste cenário em questões jurídicas só que não são apenas jurídicas são também políticas. Do ponto de vista jurídico nós já tivemos dezenas de situações que poderiam movimentar o Procurador-Geral da República e o próprio Poder Judiciário. Entretanto, quanto mais nós nos aproximamos das eleições muito mais difícil fica que esses atores que têm uma responsabilidade jurídico política institucional no país venham tomar alguma decisão às vésperas das eleições. Se considerarmos o histórico do atual Procurador-Geral da República parece-nos muito difícil que ele venha a tomar uma atitude. Foi, inclusive, o fator que movimentou os seus pares os procuradores de Justiça da República de cada Estado ao assinar aquele pedido aquela petição para que medidas fossem tomadas exatamente o que é dito como uma inércia política por razões políticas do atual Procurador. Eu vejo que é muito difícil que algo seja feito. É o caso também dos pedidos de impeachment parados na Câmara dos Deputados porque dependem da decisão de Arthur Lira que é um aliado evidente declarado do Presidente da República e que não vai dar nenhum start não vai desencadear a análise desses pedidos de impeachment. Razões jurídicas para tanto nós temos inclusive esta última reunião com os embaixadores é sem precedentes na história chamou muito a atenção mas não vejo que nada vai ocorrer nesse sentido e me parece que as eleições aqui irão decidir o futuro do Presidente da República e do país como um todo. Professor ainda nessa esteira de judicialização a PEC dos benefícios foi aprovada ali com uma parcela significativa de dinheiro fora do teto de gastos e isso acabou sendo judicializado também o Partido Novo entrou com uma representação pedido no Supremo Tribunal Federal para considerar essa medida eleitoreira principalmente pelo fato de ter sido declarado ali o estado de emergência esse pedido acabou alguns anteriores já tinham caído ali com o ministro André Mendonça que recusou rejeitou essa essa percepção de ser uma medida eleitoreira e mais uma vez caiu com ele eu queria saber sua visão como que você avalia esses pontos né aprovação de estado de emergência também 40 bilhões fora do teto de gastos e a judicialização caindo com um ministro que já se posicionou ali contra uma representação né que já se manifestou que não acredita ser eleitoreira essa medida qual que é a sua percepção sobre isso professor vejam essa PEC chamada PEC do Kamikaze né é o nome que se deu lembrando os antigos pilotos japoneses da segunda guerra mundial que se atiravam com seus aviões contra os navios americanos esta PEC ao meu ver e eu já externei essa minha opinião na imprensa ela é flagrantemente inconstitucional porque nós não temos um estado de emergência sobre a análise constitucional real aqui no Brasil porque o estado de emergência requer uma situação superveniente inesperada com alto impacto de modo que as instituições e os instrumentos comuns usuais corriqueiros de 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 salvamento vamos assim dizer do tecido social e da democracia não sejam mais suficientes não é o caso porque o desemprego a fome a guerra da Ucrânia a pandemia são são circunstâncias que já já vem transcorrendo ao longo do tempo então foi um um estado de emergência sob o ponto de vista jurídico fabricado então esta PEC ela é claramente inconstitucional aliás como quase 100% dos juristas entenderam agora o fato dela ter sido aprovada se dá em razão do contexto político que influencia o jurídico como eu disse aqui ora qual é o partido de oposição que vai discordar de um auxílio às pessoas que estão passando fome no Brasil e não são poucas hoje mesmo que é o dia da mulher negra e caribenha pesquisas foram reveladas mostrando que entre 10 famílias com pessoas pretas e pardas 7 estão em segurança alimentar então numa situação dessa qual é o partido de oposição que vai votar contra a véspera da eleição dando um argumento para os outros partidos da situação então é evidente que o fator político levou a aprovação dessa PEC mas ela é inconstitucional até porque viola flagrantemente a lei das eleições a 9.504 e a própria constituição que não permite decisões desse tipo há três meses das eleições quanto a ter chegado ao ministro André Mendonça nós temos um sistema de distribuição no poder judiciário de processos que deve ser observado e que no mais das vezes salvo escândalos que nós tivemos ao longo dos anos pontuais ele preza exatamente que não se escolha um ministro há um sorteio e caiu com o ministro André Mendonça mas isso não impede que o caso seja levado ao plenário do Supremo também a depender do curso do processo maravilha professor quero agradecer sua participação aqui com a gente muito obrigado pelo seu tempo e sua disponibilidade aqui com a BMC até uma próxima uma ótima semana muito obrigado a BMC parabéns pelo brilhante trabalho que vocês vêm desenvolvendo para esclarecer a população e a todos nós muito obrigado uma ótima semana muito obrigado nós que agradecemos conversamos aqui com o professor Flávio Bastos